O público infantil lotou as tardes da 50ª Feira do Livro de Santa Maria. Mais de 100 escolas de ensino básico passaram pelo evento. Eu tô gostando da feira, é a primeira vez que eu venho numa feira do livro assim. Tô gostando muito. A primeira é a tinta que veio? Sim, a primeira. Acho bem importante, porque é uma oportunidade para as crianças que também não têm tanto contato com o mundo letrado, poder participar e entrar em contato com os livros, com a literatura, com essa nova, né, com essa cultura que eles não têm muitas vezes em casa, né, principalmente as escolas municipais. O Espaço Infantil é uma das atrações da feira. Aqui, as crianças encontram o mundo literário. Super-heróis, princesas, desenhos coloridos. O gosto dessa galerinha é vasto. Comprei dois X-Men e dois de Batman. O quadrinho do Homem-Aranha, do Deadpool e do Wolverine. Temos Leia, Naruto, One Punch Man, vários animes. Eu acho que agora mais é o Diário de um Banana, é o livro que mais pedem, que já é os maiorzinhos, daí a partir das sete, oito anos. Por aqui, o hábito da leitura vem desde cedo. Gabriel trouxe o Bento, de um ano e meio, para escolher o seu livro. Quando eu tava grávida, a gente já tinha participado da feira e eu visualizava ele aqui nesse espaço. E a gente foi no teatro agora assistir a peça. E a gente já passou para pegar mais um pouquinho de conhecimento e incentivar a leitura. Eu gosto bastante de ler, o pai dele gosta bastante de ler. E se a gente não incentivar desde agora, como que ele vai criar o hábito, né?